Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Apareça, que o teu nome cresça, em esse lugar, em esse lugar Apareça Apareça Alguém Houve um abraço Só que ele vai criar um abraço